Já estão soltos os dois jovens que foram presos em flagrante pela polícia civil por estelionato. Eles fraudavam documentos e cartões de crédito para fazer compras pela internet. E tinham uma lábia daquelas. Cássio Gregório Lima, de 25 anos, é web designer. E Hilton Rafael da Silva, de 23, autônomo. Segundo a delegada, os suspeitos conseguiram uma lista de 400 dados de cartões de crédito. E usavam os dados para fazer as compras pela internet. Eles tinham acesso a um site de consulta de dados. Por exemplo, o nome da pessoa, o endereço, a data de nascimento e o número da identidade. Com isso, na hora de preencher os dados da entrega, eles colocavam o endereço incompleto, justamente para retornar. Uma empresa de motoboys era contratada para retirar as mercadorias sem despertar suspeitas. Mas o número alto de produtos com endereço errado chamou a atenção dos correios. Preferiam telefones celulares, que o comércio era mais rápido. Vendiam cada um deles, em média, por mil reais. E o que a gente tem hoje apreendido são 24 mil reais que eles adquiriram em menos de uma semana. Os dois suspeitos foram ouvidos, mas já estão na rua. Eles não serão apresentados porque ontem à noite, 10 horas da noite, ganharam a liberdade provisória mediante fiança.